Nossa região é destaque também na excelência de profissionais de agronomia. Manuel Márcio Chaves foi eleito pelo CREA Paraná, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, como carreira destaque. Confiram. Prêmio Profissional Destaque CREA Paraná 2021. Está aqui ao meu lado um dos profissionais destaque deste ano, que é o engenheiro agrônomo Manuel Chaves. Que premiação importante. Meus parabéns. E me explica um pouco como é essa premiação, como é essa indicação, Chaves. É uma indicação, sim, para mim foi uma grande surpresa. Quando a gente é homenageado, a gente não espera. E acredito que tem bastante profissionais aí que tem esse nível até menor que eu para receber esse prêmio. Mas fui escondido. Estou muito honrado com isso. Com uma estrada bastante longa na minha vida, com mais de 40 anos de atividade. Atuei em vários segmentos do agro, desde grandes empresas multinacionais, como trabalhando como consultor fora do estado do Paraná, Mato Grosso, estado de Roraima. Como professor que fui, que eu tive a felicidade de ser professor na FAG. E hoje sou professor na área de pós-graduação, em várias faculdades aqui da região oeste. E acredito que isso aí foi, que pesou um pouco nessa análise desse prêmio. Além da atuação, já há alguns anos, como chefe do núcleo regional aqui da CEAB, não é mesmo? Ah, sim. Com bastante honra. Esse importante cargo que nós atendemos aqui, que estamos neste momento, representamos aqui o nosso secretário de Agricultura, Norberto Tigara. Respondemos aí todas as atividades da Secretaria do Sistema CEAGRE, no oeste, atendendo todas as demandas aqui que aparecem. Estamos ansiosos. Quando será a solenidade? Teremos aí a entrega dessa premiação? Em que data, Chaves? É agora, em novembro, segundo fui informado, na Semana Oficial de Engenharia e Agronomia, promovida pelo CONFER em Foz do Iguaçu. Está ansioso? Como está o coração? O coração está aqui tomando remédio, né? Para ele bater mais calmo, né? Com certeza. A gente fica bastante emocionado, bastante feliz, né? Com bastante orgulho nessa trajetória e ganha um prêmio desse nessa hora, né? É o reconhecimento de uma vida de trabalho, né? Ah, com certeza. Com certeza. Essas premiações que vêm, né? Elas não vêm assim, elas não vêm gratuitamente, né? Elas são conquistadas e plantadas ao longo do tempo, né? E o pessoal, entidades como CONFEIA, CREIA, que estão, vem dar esse reconhecimento aos profissionais, né? Que se destacam nesta Semana Oficial de Engenharia. Muito obrigada, Chaves, pelas informações. Nós aguardamos ansiosos por essa premiação que acontecerá, então, em novembro, em Foz do Iguaçu. Professor, uma conquista e uma honra para todos nós termos profissionais tão gabaritados na nossa região, né? Certo, Mara. Professor Chaves é uma pessoa muito interessante, conhecidíssima da região, pioneiro, profundo conhecedor dos nossos solos, profundo conhecedor de fertilidade, uma homenagem merecida. Parabéns, professor, que seja exemplo para todos os acadêmicos e outros profissionais que estão na área. Parabéns, professor, que é uma pessoa muito interessante, conhecidíssima da região, né? Parabéns, professor, que é uma pessoa muito interessante, conhecidíssima da região, né? Parabéns, professor, que é uma pessoa muito interessante, conhecidíssima da região, né? Parabéns, professor, que é uma pessoa muito interessante, conhecidíssima da região, né?